Troca repertório novo, vai! Atenção meu maranhão! Só a galera que vai amanhecer daquele jeitão aí! Assim ó! Mais um fim de semana se aproxima E a mensagem chegou Pega o cano que é o rolê Vai ter vaquejada lá no sítio E o paredão ligado até o dia amanhecer Vim para que eu tô pronto Vim para aproveitar Hoje a noite promete a missão não é falhar Porque eu tô solteiro e não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição e vou pegar você também Vim para revoar Vim para revoar Vim para revoar Vim para revoar E a mensagem chegou Pega o calor de arrolê Vai ter vaqueirada lá no sítio E o parelhão ligado Até o dia amanhecer Para que eu tô pronto E para duvidar Hoje a noite promete A missão não é falhar Porque eu tô solteiro E não vou perdoar ninguém Eu tenho a condição Vou pegar você também E para revoar E para revoar E para revoar E para revoar A melhor prefeitura Maricentado Magalhães de Almeida São rei vaqueiro A loboagem A secretária Diferencados igual Esse é Fagmoral O bagaço bom Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejador sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejador sem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão, a galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão, a galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não Bora meus parceiros moleques do forró Oh, boda-ra é boa Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Essa morena aí tá brincando comigo Achou que seu raqueiro tem amor no sigilo Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Então vem cá, vamos conversar A vida do raqueiro pra você eu vou contar Fim de semana tem vaquejador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Fim de semana tem vaquejador tem bolão Vaqueiro já colocou meu nome na expressão Vaqueirinha, deixa eu ir Apresenta meu nome que a galera quer ouvir O boi derrubo no chão, a galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não O boi derrubo no chão, a galega no caixão A galera aplaudindo pra ver se o boi valeu ou não A galera está volto, já entregou proi valeu ou não É o Vitor Meira GSPV Era pesando o Muzinho Escuta aí Mais uma vez Todo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Essa mulher é elipizada do jeito que eu Mais uma vez Todo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Essa mulher é elipizada do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa Asgas E vai E vai E vai Mais uma vez Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Essa mulher é elipizada do jeito que eu Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No insta já tá postado Hoje eu revoarei Vai ser um bolão de vaquejada Essa mulher é elipizada do jeito que eu Traz bebida aqui pra mesa E vai Alô Gustavo Fala Alô Arinaldo Net Cai no sal Propec Estourou Alô Galegui da Mídia Precisou ligou O Galegui chegou Maxwell Mestre Alô Gilmarque do Paredão Joé Mestre São Joé Estourou Eu prometi que era certo e mesmo assim você acreditou Deu a mão, deu um sorriso e disse Aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver que as nossas malas Que ser é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vim lá da quebrada Sorrindo por nada É a melhor parte a parte que nós não tem fim As vezes acorda estressada e as vezes tarada Vou lá prepara um chão só pra te ver sorrindo Comprei um áudio blindado, só falo da foto Quando você sai de casa eu fico sem dormir E preta, quando lembra da treta Da primeira galreta Em nossas fotos da parte do nosso pandeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Em meio do sangue eu de toque você de jaqueta Quando lembra da treta, da primeira galreta Em nossas fotos das coisas do nosso pandeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Em meio do sangue eu de toque você de jaqueta Comprometi que ia dar certo e mesmo assim você acreditou Deu a mão, deu um sorriso e disse aonde você for eu vou Meu bem quando chegar vai ver fiz nossas malas Que cera é mais que ter uma vida cara Mas ela é mó bagunçada, não liga pra nada Pega a chave da nave e diz que quer sumir Com meu vim lá da quebrada Sorrindo por nada É a melhor parte a parte que nós não tem fim Às vezes eu bordo estressada e às vezes estarada Eu vou lá, preparo um chão só pra te ver sorrir Vou ter uma poxa brindada Só pra botar fora Quando cê sai de casa eu fico sem dormir E preta, quando lembra da treta, da primeira galreta Em nossas fotos da parte do nosso pandeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Em meio do sangue eu de toque você de jaqueta Quando lembra da treta, da primeira galreta Em nossas fotos da parte do nosso pandeta Desenhei com caneta, nós dois na belineta Em meio do sangue eu de toque você de jaqueta Certo, licença, bebê A pressão dos paredões Barra, negra, duro Barra, negra, duro A nega olhou pra mim, começou a falar Tu tem a cara de sonso lá, sabe que é forró Vou ver se tu é bom, senão tu vai dançar só Olha, eu fui do forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim, começou a falar Tu tem a cara de sonso lá, sabe que é forró Vou ver se tu é bom, senão tu vai dançar só Capricha, safoneiro, é que vem que não Olha, capricha, safoneiro, pra fazer o suingado e o cantor Pode soltar o vogão, porque se a novinha sabe dançar forró Quem sabe cantar? Olha que a nega gemia, a nega Funga viu o suor comendo, sopinha nega pedindo água A nega gemia, a nega Funga viu o suor comendo, vou lançar a carapim Olha que a nega gemia, o quê? Viu o suor comendo, sopinha nega Olha que a nega gemia, a nega Funga viu o suor comendo, sopinha nega pedindo água Eita, mais de suceder Na dança é uma paridão Olha o que dizer aí, papai Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim, começou a tonar Tem a cara de sonso lá, sabe que é forró Vou ver se tu é bom, senão vai Olha que eu tava no forró, chamei a nega pra dançar A nega olhou pra mim, é Tu tem a cara de sonso lá, sabe que é forró Vou ver se tu é bom, senão tu vai dançar só A peixe é seu fumeiro, o guitarrista, vai Olha que a peixe é seu fumeiro, pra fazer o suor, hein? Gabi, o cantor E pode soltar o bom Vou ver se essa novinha, sabe dançar o forró Chama pra cima Olha que a nega gemia A nega, bom gavio, sua Comendo sopinha, a nega, pedindo água A nega gemia southern Olha que a nega, chama na pressão E o suor, comendo sopinha, a nega, pedindo água Nega gemia Nega, bom gavio, sua Comendo sopinha, a nega, pedindo água Vem vem! Vem vem! Vem vem! Parabéns, bebê, só vai beber Mais uma sexta-feira, eu quero cair na farra Vem gola comigo, que hoje tem vaguejada Já a ave chegue longe, ela olhando pra mim Vem carolinha, vem nessa correnãzinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseira, eu sei que tem hora pra parar Só volto segunda-feira quando minha mãe ligar 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 Mais uma sexta-feira eu quero cair na farra Vem cola comigo que hoje tem vaguejada Já a bicha de longe ela olha não pra mim Vem caralvinha, vem nessa correnãzinha O porró tá bom, o porró tá massa Aumenta o som aí que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro sem ter hora pra parar Só volto segunda-feira com a lupinha maniga 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 Isso é chicão do piseiro Daquele jeito, hein? Tava no Maranhão, correndo vaquejada E no retorno olhei pra arquibancada Camelo comprido, olhinho de mel Corpo e o violão, essa aí caiu do céu Lá sou o vaqueiro Sorrindo pra mim, encarando o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio e ganhar seu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Quem mandou se conquistar meu coração E quem mandou se conquistar meu coração Alô, rei vaqueiro, tamo junto é nóis, hein? Alô, do G e V Olha, tamando o Maranhão Correndo vaquejada E no retorno olhei pra arquibancada Cabelo comprido, olhinho de mel Corpo e o violão, essa aí caiu do céu Lá sou o vaqueiro Sorrindo pra mim, encarando o tempo inteiro Pra ser campeão Vou ganhar esse prêmio e ganhar seu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar Quem mandou se conquistar meu coração E quem mandou se conquistar meu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Quem mandou se conquistar meu coração E quem mandou se conquistar meu coração Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Ô vaquerinha, eu vou votar pro Maranhão Imagina esse sonho entre o caminhão, hein? Alô, meus caminhoneiros Chuma Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando... Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Festa de interior, arquibancada lotada Cinco dias de festa, esse é forró e vaquejada Sua mulher bonita com copo na mão Mas só uma delas chamou minha atenção De bota e chapéu, gamei nesse mulherão E quando... Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo Na pista entrei pra o boi derrubar E olha só quem caiu foi o raqueiro Apaixonado nesse teu olhar O troféu da noite vai ser ganhar teu beijo O raqueiro se apaixonou Versão brasileira Ramon Nubit Isso é flagra e moral O barnaço do mundo Bora simbora, Zé Matudo, meu Petrolina Cuida, meu filho Joga pra cima Olha a pegada do raqueiro E Guindulinha Jogou, tá assim, Jocordeon Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota, misturada com carinho Ela não se controla Quando vê o brilho da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota, misturada com carinho E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai te ouvir E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Nunca, nunca vai ter dor É o Zé Matuto Eita minha galera Da espora na bota É que nós tá na moda Onde tem vaquejado, elas brotam Sai lá da cinta e vem pra rosa Só pra sentir A pegada brota, a pegada brota, misturada com carinho Ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Não é só cago o cabelo Arrepia o corpo Dentro do meu caminhão Pegando fogo suado Começou no forró Apertado Os doces Colados Subiu no cavalo E terminou no quarto Terminou no quarto E ela vem fazer amor Dentro do meu caminhão Vaquejada acabou Mas a cavalgada não Faz o colo de cela Não se emociona Segura a onda Coração de vaqueiro Nunca, nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca vai ter dor Nunca vai ter dor Coração de vaqueiro Nunca vai ter dor Jogou Inseguindo o linha E Tarsis Não acorda Olha a pegada do vaqueiro Mais um caminhão Chegando do Maranhão Com um gado Sábado O pau quebrou Hoje nós volta A pegada Carra dentro do pé De serra embaixo Do Juazeiro Nós cheiro Boi na brasa E carne subindo o cheiro Vem velho e tem novo Dançando coladinho Nós engolindo Canta e pira o coito Com dois filhos Barra na cidade É bom Vai apagar de balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada Barra na cidade É bom Praia, parque Com dois filhos E balada Mas vaquejada É vaquejada A galera do interior É diferenciada Vaquejada É vaquejada A pressão Pode ter festa No mundo todo Mas igual vaquejada É o patacismo Esperando acertar Esperando acertar Vaquejada É vaquejada Olha mais o caminhão Chegando do Maranhão Voltado Olha que safado Qual torou De nós botar A pegada Tá tendo Pé de serra Embaixo do juazeiro Nem cheirão Na brasa E da carne Subiu o cheiro Tem velho e tem novo Dançando Nicoladinho Nós engolindo Canta e tirando Os contorzinhos Barra na cidade É bom Praia Pagoda e balada A galera do interior É diferenciada É vaquejada É vaquejada Farra na cidade É bom praia Pagoda e balada Mas vaquejada É vaquejada Em plena sexta-feira Ainda não acredito Que eu andei tão perto Desse amor bandido Amor de uma vaqueira É muito diferente O beijo é tão gostoso O beijo é tão gostoso Que fica na mente Mas como eu vou viver Sem você Sem você é tão gostoso Eu não posso viver Sem você A vida inteira A vida inteira Amor de uma vaqueira Amor de uma vaqueira É muito diferente É muito diferente O beijo é tão gostoso Que fica na mente Mas como eu vou viver Mas como eu vou viver Sem você Minha vaqueira Eu não posso viver Sem você A vida inteira Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Fora o fenômeno Que aquilo aparece tirado e dentro será do vizinho Cuida a pressão, cuida a pressão Olha a pressão dos pais E sabe que é, tá? E quando toque esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse rick swing Aumenta o som do paredão, vai começar a putaria O G vai ser o geral, pode mexer a boninha Quando toque esse piseiro, não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse rick swing Aumenta o som do paredão, vai começar a putaria O G vai ser o geral, pode mexer a boninha Vem! A bola só quiser Vem! Vem! Isso é a sfera do piseiro ao vivo E quando toca esse piseiro eu não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse riz suinha O som do paredão vai começar a putaria O giva seu gera, pode mexer a budinha Quando toca esse piseiro eu não quero ninguém parar Quero ver geral dançando esse riz suinha O som do paredão vai começar a putaria O giva seu gera, pode mexer a budinha O giva seu gera, pode mexer a budinha Oh, abraça! Pra cima, pra cima, pra cima, caralho Chama, 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 vai, vai, vai Eita tia Hoje tem vaquejada Pareto ou tocando que forró e que cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa E eu entrei na pista, tô pronto, tô preparado Fico roubando a boi que hoje eu vou dar show em gado As gatas escutando meu nome, Lula Clotô Depois vem sussurrando meu nome, fazendo amor Hoje tem vaquejada Pareto ou tocando que forró e que cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Hoje o prêmio é meu, eu não rasco ninguém não Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Depois a disputa, o afeto é do caminhão Hoje tem vaquejada Eu entrei na pista, tô pronto, tô preparado O ar manda a boi que hoje eu vou dar show em gado As gatas escutando meu nome com locutor Depois vem sussurrando meu nome, fazendo amor Hoje tem vaquejada Pareto ou tocando que forró e que cachaça Hoje tem vaquejada Todo mundo bebe sem querer voltar pra casa Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Hoje o prêmio é meu, eu não rasco ninguém não Eu vou pegar o meu cavalo, derruba a boi no chão Depois a disputa, o afeto é do caminhão Ô, forró, Beto Ô, forró, Beto Ô, forró, Beto Ô, coração Viana Essa traque é uma vaquejada, bota, pega Olha os vaqueiros aí no forró Senhor Serra, vai, Rodinho E o vaqueiro, mano, forró, Júlio Ô, vaqueiro, Viana Bota o Bracinho No bolão de vaquejada tem de todo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o mundo Mulher bonita, rampeira, tem viado, tem anão Se tu quer ver de bandeiro, vamos lá pro caminhão A gente não tem besteira com mais um pastinha pouco Pega a bonita, rampeira, o caminhão pega o fogo Chegou e me besta amarga, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem freio E seta, 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 seta O seu vaqueiro O seu vaqueiro forró, hein, e o outro vaiqueiro No bolão de vaquejada tem de tudo nesse mundo Putaria, bagaceira, cego falando com o muro Mulher bonita, rampeira, sem viado, sem anão Se tu quer ver se manter, vamos lá pro caminhão A gente não tem besteira, com nós o faz dia todo Pega a bonita rampeira, o caminhão pega fogo Chegou e me embesta a barra, eu até me assustei Só que eu não rejeito nada, meu caminhão tá sem feio Chama a vaquerinha pra dançar, vai! Senta, 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 senta Senta, 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 senta Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá aqui! E o que? Olha que a nega gemia! A nega funga viu o suor comendo, sopinha nega pedindo água! Olha que a nega gemia! A nega funga viu o suor comendo, sopinha nega pedindo água! Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá, cê tá! Cê tá, 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 cê tá Olha que a nega gemia, a nega Ponga viu sua, comendo sopinha A nega pedindo água A nega gemia, a nega Ponga viu sua, comendo sopinha Olha que a nega chama na pressão Ponga viu sua, comendo sopinha A nega pedindo água A nega gemia, a nega Ponga viu sua, comendo sopinha A nega pedindo água Vem, vem! Parabéns que sou o Raimundo é bem